Música 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A gente vai fazer isso. Tchau, tchau. 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 Eu não vejo você. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nós vamos lá, você e eu. O que for? Nós precisamos ver eles diem. Então, nós dispomos de água em água. Então, nós despedimos de água em água. Então, ninguém pode ter o seu destino. Eu tenho feito o meu trabalho. Eu vou fazer o seu destino. Se você achar o que eu tenho feito, eu vou fazer o seu destino. Eu vou fazer o seu destino. Eu vou fazer o seu destino. Rufus! Se você tentar, os vultos de esta floresta vão te dar o seu destino. Vê 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 o seu destino. Minha! Farraram! me with that moral crap move obviously you don't believe that I poisoned the water right Rufus in the game of blackmail a thinking victim is a dangerous victim that you no longer resist me does not mean you have stopped thinking your exact words to me so 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não se preocupe. Eu sei que você está muito bem. Eu sei que você está muito bem. Você está muito bem. Você está muito bem? O que é isso? Eu posso tomar um pouco de água. Eu estou testando. Eu estou testando. Eu estou testando todos nós. Isso é uma boa ideia. Eu estou testando. O que é isso? Sou. Vamos tomar água. Vamos beber. Vamos lá. 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 Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. En Cindy. last time. God will punish you. God will punish you my student. Shut up! Shut up my bad truth! I'll still cover my mind in me I'll all be redeemed Me for that I'm only a king I've lost my knowledge I've lost my heart I've lost my heart I've lost my heart I've lost my heart Eu vou te amar Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu me desculpe, eu me desculpe Eu me desculpe, eu me desculpe Eu me desculpe Eu me desculpe Eu me desculpe A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Por favor. Amém. Por favor. Amém. 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 O que é a verdade, Heriot, não de nós aqui não entendem você. É isso aí. Meu irmão, meu irmão está insistindo que o que o que você demanda é deve ser levado esta semana. E por isso, ele está demandando que eu me deixe a ele documents to all my father left behind, to him. Ele wants to sell off everything. Elders, please, help me to stop him. Well, Heriot, in our custom, Rufus, as the only surviving member of your family, has the final say in this issue. If that is his decision, it's not what any of us can do about it. Not, absolutely not. Ele is threatening not to participate in the burial of my parents and brother if I don't release the documents to him. How can I carry three adult corpses back to the forest? Dig their graves and bury them alone. Please, Elders, please. Well, my dear Heriot, you are talking to the wrong people. Go back to Rufus and talk to him. Elders, is he right to blackmail me like this? Can't you at least help me stop him? Despite what happened, I am still one of you. Your heart's broken, Dutta. Please. We are true and true, Heriot. Amor, daqui purí-me a... Amor, daqui purí-me a... Aqui, vamos lá. Ok... 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 Onde estão os dos compostos e a plantação? Os rostos... Eu preciso um rostos sobre a minha cabeça... Depois das crenças e as crenças... Eu preciso algo para me ajudar a ganhar dinheiro para sobreviver... Para isso... Eu me desculpe... Eu posso te dar esses dois documentos... No deal, Ben. O que é isso? É algo que você não está dizendo? Não tem nada disso. Não tem nada disso. Em suas mãos... são documentos para... 9 grandes porções de terra. E eu sei que... O que eu vou... O que as prisões... De mais não é que são... A verão de crença... E a burial... a crença... O que você chamou mamãe, você e você disse que eu sou a mãe sua mãe, como você pode me dar isso para mim, eu não vou mais, por causa da sua mãe, lembre-se que meus pais lovede você. O que você acha que eu sou a mãe? A pessoa que gerou-me a Yuma disse que se eu pudesse conseguir o colátero backed-o por documentos original, que ele me daria o dinheiro. Então, esses documentos são cinco das melhores portas do meu pai. Take-em e dê-me o dinheiro. Deixe-me apenas sobre essa tragédia. A pessoa que não se mova depois de ouvir você. A pessoa que não se mova depois de ouvir você. A pessoa que não se mova depois de ouvir você. Eu gostaria de ajudar você. Mas, você vê, como uma mulher, você não tem o direito de vender a terra em nossa cultura sem o full backing de um homem em sua família. Mãe, eu não estou vendendo a terra para você. Eu só uso eles como colátero para gastar dinheiro de você. Eles são o mesmo, meu querido. Amém. Então, vá, vá. Vê seu Estote, Rufos, envolvido. Ou não vai curtir de voltar para o mesmo motivo. Clica, por que eu vou pegar o meu pai depois de vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Do you have any such evidence Linking me to your crime? You had me record dead doing that? Unless Harriet renders herself Hopeless and helpless By giving you all the entire Documents by 9am tomorrow She The elders And the police Will watch the video you just watched How do I possibly make her do that by 9am tomorrow? Cheke eniano Cheke eniano You have brain damage Use it Don't get out of my house Operation He ridiculously aid I I I I I I I I Ok Yes Officers, that's the girl And that's the acid container Arrest her For what, officer? Focus on public health risk And also breach of the peace Officer, I don't understand You don't understand That using corrosive acid To chase our kinsmen and myself away So that we won't bury these corpses Before they start decomposing Is a crime? Take her away! Officer, he's lying against me Uncle Rufus You have the right to remain silent Because anything you say now Can be used against you in the court of law Dota! Brother, wait, wait Give me a line I don't know, Uncle Rufus, why? The keys to the house Take her away I didn't do it! I didn't do it! I didn't do it A CIDADE NO BRASIL 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 Bidão! I will shoot both of you Um my mom camp is very important but I will shoot your�e looking for some blankets okay After I speak my mind are getting bad O próprio. O próprio. O próprio. O próprio. Peguei. Helmholt! Ei! Mia! Sim, eu vou sair. Eu vou sair. Meijou a mãe. Meijou. Esta a mãe. Esta a mãe. Esta a mãe. Esta a mãe. É que você fez? Esta a mãe. E I told you, she asked me to come this morning, so that we could... So that, what will happen? Harriet, you sneaked in here and poisoned my sister, and you're standing here lying about it? Look at this. Everybody must hear this, Harriet. Be bold, are all of us, are all of us! Oh, my God. O que é isso? Put it! Put it! Put it right there! Help me! You didn't say that. OK, I'm sorry. Sorry, sorry! Sorry. Sorry. Yes, sorry. 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 . . . . Eu não acredito que você não tem uma mão no seu pai, sua mãe, Osandu e Dijonma. Acolho Rufus, você me acusou de me por causa do meu pai e meu irmão, meu irmão, Osandu, Acolho Rufus? Você está confiando isso? Você acha que todos nós somos bumbos? Nós somos estúpidos? Como em todos os casos, você foi a primeira pessoa para ver os corpos, se você era inocente? Você é um homem, você é um homem, como você pode até consertar? Angel Harriet, peda-se essa espelha para o meu pai, antes de você irá rambando e rancando. Eu não vou perguntar ninguém, porque eu estou dizendo isso para mim, e eu diria meu pai a espelha. Eu não vou perguntar ninguém, Harriet. Você quer que você se matasse? Se seu corpo ever toucha essa panha, você irá rar para o resto de sua vida. E não é mesmo o melhor secretário do mundo, que você vai ter cuidado. Mas isso acontece. Ele é o único que você pode fazer. E ninguém, eu quero dizer, ninguém, pode fazer isso. Então, calma, você vai fazer isso. Essa é a implicação do que seu irmão fez aqui. Ele não conseguiu, completamente. Ei. Você é um homem. Você não está sendo feita para seus inocentes. Eu vou... Elde-se! Eu pedi a madame, Teresa, para parar de interferir com a minha família. Minugia! Get out. If this all of you get out. A gente vai morrer. Eu quero que você possa me ajudar, eu preciso de você, por favor. Mãe garota, como você quer que você possa nos ajudar? Eu quero que você seja arrestado e compel meu irmão. Para retirar esses fronteiros e permitir me acessar a minha casa. Meu irmão. Ok, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Nós vamos arrestar ele. Sim. Nós vamos arrestar ele. Sim. Sim, sim. Então, se você estiver pronto para nos dar 100 mil reais de dinheiro, estressa. Nós vamos trazer ele aqui e lidar com ele. 100 mil reais? Sim. Nós vamos lidar com ele hoje e trazer ele aqui. 100 mil reais? Sim. Sim. Onde devemos conseguir esse número de dinheiro? Eu não tenho. Sim. 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 The truth is that I have been to virtually everybody in this village Many of them wouldn't even let me into their compas Listen to me That's it The implication of what your uncle did is that you have been forbidden from entering anybody's house in this village Any compound you step your feet into is automatically a taboo That is why we are here talking And you are going to the police like you told me earlier It's even a mistake You shouldn't have Like the elders say Nobody can force-reforce to remove the pamphlets Or it becomes null and void Well, you can try someone else And fast, okay? You can actually Listen I have something on you You can help me please Help me please No You can't E-woi Dad Mourn-me E-woi E-woi Oh son Are you not seen? Did whatever that killed you Also kill your spirit? E-woi How can you be watching Uncle Rufus Me diz assim E você não faz nada Como você pode ver o Senhor Me diz assim E você não faz nada Eu não faz nada Você não diz A few moments ago Eu fui para o Senhor Para tirar a mão mas você me chastei você me chastei como um copo de cabelo eu não tenho hope não tenho que iria de novo Não há casa, não há dinheiro, não fracas, não há relacionamento. O meu próprio pai, RuPaul, me desistiu por um destino, um destino que se cria por todos os filhos. Eu estou cansada, eu estou cansada, eu estou cansada, eu estou cansada. Eu estou cansada, eu estou cansada, eu estou cansada, eu estou cansada, eu estou cansada. Eu vou me pular, me diga o que fazer. Música 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 ENOUGH, eu digo! Professor, você está ok? Eu não estou ok. Eu nunca fui ok desde o dia que eu conheci você. O que você quer de minha família? Deixe minha irmãs alone nesse momento! Então, deixe ela para concordar para marcar minha irmãs e tudo isso. Você nunca vai marcar sua irmãs, Jezebel. Isso não vai acontecer. E quem vai me impedir? Me! Rufus, eu acho que é hora de te contar uma história. Tina não começou a dinamar. Eu não me lembro. Eu só trouxe ela para minha convivência. E quando ela estava terminando, ela me deu. 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 ela. Ela me deu. Ela me deu. Ela por que pensou que ela sai queles não foi quebakem. A empresa social. Essaぶra. The elders... Their mouths... Are all stuffed... With bribes... Me. So, my God... You and Harriet... Play along with me... And all will be well... Oh, God, oh, God... How could I have been so blind... To something so glaring... How did I play into the hands of this devil? Oh, madame Teresa, why me? Why my family? Why Harriet of all the girls in the world? Rufus, if you were a lady, would you marry my son under normal circumstances? Of course, I know the answer is no. Why you people? I was searching for a vulnerable family with an unmarried maiden. Along the line of my search, I came upon the murder team. And with that, I knew my problem was instantly solved. The family became the vulnerable family of a certain form. Cutsi or few. So, you protect your entire family. Don't you dare blame me for that! I am the victim here! Met so by who? Yourself, of course. You know what? I'm done! I'm done with this! I will never cooperate with you again! Never again! Rufus, you will be playing with fire. The worst you will do is have me killed! And if that's what you want to do, then be my guest! Because if I step out that door, it's game over for you! Bais? What do you think you're doing? Watch and see what? Watch and see what! Hey! 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 Don't . . . don't you dare blame me! Ma , Madame Theresa, you have not had the last of me! You will pay for it.cart me! Drop me! Não, 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 não! Ela ainda está na gravação? Faça isso por aí. Não, não. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Help me, help me!Help me,hope! Help me! Help me,help me,help me Clap! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 I told you you would succeed You would have allowed me finish before you start rolling out your drums to celebrate, idiot You have nothing more of importance to say You can't blackmail me into helping you this time around I told you Really? Well, Harriet is not aware of the letter yet The man I paid to watch your compact brought the postman to me So I paid him and collected the letter You what? How? Please, I beg you in God's name Take that letter to Harriet Send the letter to Harriet I will cooperate with you all the way I promise Please Sam Write 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 what? A petition to the police Count me off anything you are doing until you have sent that letter to Harriet I will work for you Let me write this letter to Harriet I will do it Calvin My madam Do you have the pliers with you? Oh, good Good Well done I will do it Oh my goodness I will do it I will do it guru a Por favor! Eu vou... E aí E aí E aí E aí O que você está hoje? Dirt. Eu estou me sentindo. Eu entendo. Eu estou aqui para te ajudar. Help me. You want to give me the money? If I do that, I will only be sinking you deep into debt. And that is no help. I have all the documents to receive support. I have all the documents to receive support. They are in the car. Actually, you want to threaten him with it so that... I want to return them to him. Forget all the money he borrowed from me. I'm sure that I need you. I need you. I need you. I need you. Are you pulling my legs? Come and enter the car. Let's go and see him. Oh, my God. Thank you. Thank you so much. Easy, easy, easy. God bless you. Amen. I'm so glad to bless you. Easy, easy, easy. There. Easy to find him. etyнова. Okay. Stay. Rupert! 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 Your heart is there! Where is your uncle Rufus? I said, where is your uncle Rufus? There should be somewhere in this compound. Madam Teresa and I are actually here to see you. Laya! Arrest her. Arrest me for what, officer? An unidentified seven-year-old boy walked into our station this morning with a petition. He said your uncle Rufus gave him the petition and even begged him to bring the petition to our office before we could ask him any further question. He dropped the letter and ran away. Where is your uncle Rufus? Officer, calm down. You are not really making sense to me. The girl asked you why you are placing her on that account. In the same petition that Rufus wrote, he said he found a concrete evidence proving that Harriet here is the one that poisoned the parents and the burden. Where is Rufus? How then was he able to reach out to the poor? He gave me like a priest too? Are you now interrogating the priest? No, 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 no. Are you teaching me my job? You are teaching me my job! You are teaching me my job! I don't know where he is. I just told you. We just got here now. You have the right to remain silent because anything you say now can be used against you in a court of law. Go for it. No, 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 no. Madam Theresa, please help me tell these people that I don't know where he is. My dear. Officer, wait, calm down. Just hold on small. I don't know where he is. My dear, my dear, my dear. This is beyond what I've bargained for. I said I was going to help you. I have to leave now. Mother! I can't go back! Mother! Move! 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 Who is that? Los! What is going on us? Your suspicion is right, Tony. But tragically, your mother is doing more than you are suspecting. She and two criminals under her payroll have almost wiped out an entire family. I am frustrated that your only surviving daughter, without merger, chose to force her to accept her as her husband. My God! You mean, my mother has killed people just to get someone to marry a vegetable like me? As I am talking to you, who Mr. Rufus, the girl's uncle, the only person who could have stopped your mom, is being forcefully detained under this roof. As if that is not enough. As if that is not enough, your mother conspired with the police to declare him missing and detain the girl, accusing her of being behind his disappearance. They are also accusing her of poisoning her parents and her only brother, which in fact, your mother forced her uncle to do. Just stop! Just stop! Please! It is not up to two hours. I told you I have a feeling that my mother is doing something evil and asked you to help me find out if it is true. And here you are telling me all this. How did you get the information in just two hours? Am I to take it that you made up all these wicked stories against my mother? I did not make up anything. Kelvin, one of the criminals working for your mom, he has been making sexual advances on me in the last few days. He told me everything in bed in the last hour. You mean, you slept with such a devil just to get me information on us? I can't sit to me. I have my bag packed already. I am leaving this place this moment. I can't stay here anymore. Wait! Please. Do me a favor, please. What favor? Don't just go away. Please do everything humanly possible to stop my mom and free that girl. Please, promise me you will do this before you leave. Okay, okay. I promise I will do, okay? But for now, bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! No! No! Stop it! Stop it! Don't be fair! Please do it! I am so sorry, I can't do it! kevin, como você pute isso? kevin, como você pute a planta? kevin, eu digo como... Por que você diz a verdade e se salvá-se de esta doença? Por que você diz a verdade e se salvá-se de esta doença? O que está a verdade e se salvá-se? O que está a verdade e se deixou? O que está a verdade? Eu não sei onde ele está. Eu não sei onde ele está. Will you for one stop lying to me, Harriet? Sogy, I will be tricked. You're not lying to me. But he wrote a petition against you to the fact that he's afraid you might have him for stumbling on some evidence linking to your poisoning of your family members. And few hours later, he disappeared. If my uncle wrote such a letter, did he lie against me? I did not poison my family. I did not, frappily, find no evidence. Because none existed in the first place. I did not, frappily, I'm taking us for jokes here. Do it. And that's right. Stop! Stop! Revive her. Revive her. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nós, os herders da nossa comunidade, revisamos a petição que o Rufus enviou para a polícia e concluímos que o KT foi julgada. Como vocês sabem, a custom stipula claramente como criminosos e moradores devem ser julgados. Portanto, a comunidade e os herders nos enviou para vir e segurar o relí, para que vocês possam lhe punir. E isso é o que nós estamos... Não, não, não. Oficial, por favor, não deixe-la me levar. Eles vão me ajudar. Não se escuta. Oficial, não se escuta. Não se escuta. Não se escuta. Oficial, por favor, não se escuta aqui. Eu recebendo mais terrível torturas em mão. Por favor, não se escuta. Eles vão me matar. Eles vão me matar. Eles vão me matar um inimigo. Por favor, deixe-me ficar aqui. Eu pegue-me. Eu pegue-me em nome de Deus. Por favor, deixe-me ficar aqui. Por favor. Eu digo... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu tenho mais tempo para consultar com meus superiores. Como você sabe, sendo uma mulher que é uma investigação, tem que ser fechado antes que ela tenha funcionado. E nós ainda estamos nisso. Oficial, se depois de 8 dias, ela está na vida e na sua vida, ela e aqueles que fazem isso possível, nós somos taboos na nossa terra. Nós não temos a possibilidade de levar ela e essas pessoas de nossa terra. Faleu! Que a gente vai ser libera para eles, onde eles sejam dentro da nossa terra. Você está listo para permitir você e a mulher se tornar a vítima do nosso povo, por manter ela aqui muito mais tempo? E aí? Você está em qualquer forma torturando meus homens? E eu? Colegas... E aí? 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 Ela nunca pode ser mais vulnerável do que ela está agora. Qualquer ajuda de Deus, mesmo se vem do diabo, ela vai ser aceitável para ela agora. Então o que você está dizendo é que eu posso ir para apresentar meu propósito a ela? O que você está dizendo? Então, ela vai ser aceitável para apresentar meu propósito. Então, ela vai ser aceitável para você. Ela vai ser aceitável. Eu acho que ela deve ser aceitável. Bem, gente, muito obrigada por sua ajuda. Você vai ter seu balance. As soon as Harriet is legally married to my son. Meanwhile, let us have a drink. Calvin! Get a bottle of wine! What? They have told me what transpired between you and the elders. Please, drink whatever you can to get me out of here. I am innocent. Please. I am helping you already. With the help of the women leaders in this community, the elders have backed down. They did? Yes. What they wanted to do to you is not backed by our custom and tradition. No indigen in this village is executed for murder. If that case is not well established that he or she actually committed it. In your own case, everything was based on hearsay. Even Rufus's petition is too dubious to be true. Has Rufus been found? No. Even at that, no one is supposed to punish you unless you fully, truly confess to committing the offense or some hard evidence is found linking you to them. For lack of such evidence, the elders backed down. the police. On the side of the police, Harriet, you got so lucky today. A new police commissioner has been posted to the state who happens to be an old school mate of mine. I presented your case to him and he promised to order your release before the end of today. Thank you. Thank you so much. That's not all. I did everything because I believed you were innocent. However, all that changed an hour ago. Well, I got this. What is in it, Ma? The people I paid to conduct it brought it to me an hour ago. The report states that Ijeoma was strangled in her sleep. Why did you have to do it? They were about forwarding it to the police when I paid for it and collected it. Well, Harriet, this report said that Ijeoma was killed by a woman with very mild strength. And every evidence points down to you. Why? Well, as it is now, I don't have an option than to forward this report to the police and the elders. Then I will answer for your gifts. Bye. Please. Please. Don't do that. Don't. Don't hand it over to them. They will kill me. Please. I don't know what killed my aunt. Neither do I know how they came about this report. But you have to help me. Help me. Please. I beg you. Please. Help you conceal a crime? Harriet. Do you understand what you are asking me to do? Please. Help me. Help me. Help me. Don't let them close my father's leave. Please. Please. Não permitem que eles nos limpeçam. Por favor, eu te perguntei. Isso é tão difícil. É tudo bem. Eu vou fazer o que você quer me fazer, com condição. Diga-me o que é que é. Eu vou fazer isso. Diga-me. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O que? Madame Teresa? O que? O que?